O Brasil do Mundo aqui é o Osvaldo, da Cachoeirinha dos Coelhos, ao Rio, música Folha Seca do Amado Batista. Fazia um dia bonito, quando ela chegou Fazia no rosto as marcas, e o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me encontrou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como forna seca, e vai onde o vento quer Me enganei, me enganei Me enganei quando dizia, tem uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela me começou Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma...